o fernandinho por que que a maestrina é uma sanfona tão cobiçada porque que você fala que é um instrumento raríssimo hoje vamos falar um pouco desse instrumento para vocês tá e vou falar alguns pontos que você encontra no acordo de uma maestrina primeiro porque é um instrumento italiano fabricado pela escandale uma empresa extremamente conceituada no mercado um instrumento que fabrica excelentes instrumentos segundo ponto que eu fernandinho destaco nesse instrumento é um instrumento da madeira olha quando essa madeira é um instrumento de uma madeira diferenciada da época uma madeira bem tratada que traz um timbre diferenciar tá segundo ponto né é um instrumento muito forte na na baixaria um instrumento que tem um som magnífico é um instrumento que tem um timbre realmente muito forte na baixaria isso é muito bom é outro ponto que eu destaco é a mecânica né desse instrumento é um instrumento de uma mecânica muito gostosa para tá se tocando né é um instrumento magnífico e os timbres também são magníficos olha que delícia o máximo que eu toquei olha o violino ó ó ó ó ó ó ó ó o instrumento incrível né cara então a construção muito boa não dá problema uma mecânica muito boa então você vai comprar uma sanfona para começar e você tem que saber desses pontos você compra um instrumento bonito mas não é novo mas é um instrumento de fabricação não muito boa tem que ver a onde é fabricado quem fabricou somente dessa aqui você comprando e fazendo um bom uso você vai usar por anos 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 e não vai ter problemas e não vai ter problema nenhum tá então fica as dicas aí quero comprar um instrumento bom qual instrumento que eu compro fernandinho os melhores são os italianos depois temos outros modelos que dá para você dar para você começar mas segue o fernandinho aqui tá que você vai aprender muita coisa legal principalmente como comprar o seu instrumento a um detalhe que eu tava esquecendo fernandinho você compra um instrumento que eu quero vender minha sanfona é do meu pai era da minha mãe eu não quero mais sanfona nós aqui da ferro em sanfona acordeon compramos né eu e os meus parceiros nós compramos tá se eu não comprar eu tenho parceiros amigos que compra tá então se entre em contato que se não der para o fernandinho comprar eu tenho parceiros que vai comprar sua sanfona tá bom então segue compartilha deixa aquele coração manda esse vídeo para ajudar outro colega a ter um pouco de conhecimento sobre esse instrumento valeu um abraço e e e e e e e